Onde nós chegamos, eu sei que a parada é quente É o prazer que a gente sente, é cantar pra fora do rão Por esse ano invadir essa jornada, por aqui está quase Eu tenho certeza que eu quero ir vou Acompanhando o meu senhor, o santo é A chegada é do dia cedo, o salão do imperador Amiga filha é de guerra, não tem fé, a gente tem que era Está feliz, o seu sonho é a litora A minha grande amiga foi bonito, o seu serviço Você é muito magnífico, eu sei que muitos trabalham Mas você é muito magnífico, eu sei que muitos trabalham O meu compadre que vai ser o encarregado Se querida, preparado, você tá com Deus também A gente veio porque o Senhor merece A gente reconhece, Ele é merecedor A gente reconhece, Ele é merecedor Pegue a bandeira do treino, glória Ele quer outro queimado a frente, do seu lado revestor Eu só não pego, eu sei de mania A mulher com alegria, isso eu peço por favor A mulher com alegria, isso eu peço por favor A mulher com alegria, isso eu peço por favor A mulher com alegria, isso eu peço por favor Não se reconhece, eu peto por favor A mulher com alegria, isso eu peço por favor Eu me reconheço, eu sou de mania A mulher com alegria, isso eu peço por favor Essa galera mas eu não sei, sim, não sei истор Você é o essence, não sei o seguinte тел Tchau.